Gleice Damasceno, Lair Reno e Wagner no Encontro para a Web, Foto, Fábio Rocha, G Show, o encontro desta quarta-feira 30 contou com a presença da atual vencedora do BBB, Gleice Damasceno, e também de seu namorado, o ex-BBB Wagner, após o programa, eles continuaram no ar. No programa para a Web, e a ganhadora de 1,5 milhão de reais falou como está sendo a vida após o reality show, a vida tem sido muito legal, especial temos recebido muito carinho, também está sendo uma loucura, foi difícil lidar com as pessoas no início, a gente aprende, afirmou Gleice, agora a gente tem muito mais intimidade, apesar de a gente continuar dividindo nossos momentos com o público, completou Wagner, audiência de Datena pode fazer bem de tomar atitude em relação ao programa em determinado momento do programa, eles foram convidados a falar sobre como está a relação com os colegas de confinamento e Wagner surpreendeu. Ao falar sobre Kaiser, não tenho contato, ele mora na minha cidade, em Curitiba, com certeza. Ele tem um grande futuro como ator, disparou, a fala sobre o vice-campeão do programa. Da Globo vem após vários comentários na internet sobre o comportamento de Kaiser no BBB. Ele era visto por muitos como ator por causa de atitudes que vinha tendo dentro. Da casa, Gleicei foi surpreendida por Wagner a ex-BBB Gleice da Macenufu pela segunda vez. Ao encontro com Fátima Bernardes e recebeu uma homenagem pra lá de emocionante, a vencedora. Da 18ª temporada do reality show participou da conversa sobre as dificuldades que as pessoas têm de expressar os sentimentos, no entanto, ela acabou sendo surpreendida com a ida do seu namorado, Wagner, ao palco, a acreana não esperava que ele fosse até lá. Ainda mais com um buquê de rosas amarelas, as rosas amarelas são muito significativas na nossa história, disse o ex-brother, explicando o significado e em seguida quando a Gleicei retornou do paredão falso. Ela veio com uma rosa amarela na mão e a gente conversou muito sobre a rosa amarela, a representação dela, inclusive um dia antes da minha eliminação eu falei, vou tatuar uma rosa amarela para que eu guarde sempre esse momento comigo, revelou. E depois disso, contou que ele havia dito que não ia ao programa para fazer essa surpresa. De manhã, ela me convidou várias vezes, vamos comigo, eu falei, não, esse momento é só seu, vai lá, aproveita, vou ficar por aqui e pegar uma praia. E deu muito certo, a surpresa foi válida, explicou Wagner, siga o TV F.O.C.O. no Instagram. E fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. E aí E aí